Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Ulefone Armor 6 e o Dodge S90. Então, bora para o vídeo. Bem, do lado esquerdo nós temos o Ulefone Armor 6 e do lado direito nós temos o Dodge S90, ambos rodando Android 8.1. Vale ressaltar que o link para os dois está na descrição e também no primeiro comentário para você poder ver o preço atualizado. Na questão de tela, nós temos uma tela de 6.2 polegadas para o Armor 6, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 402. Já para o S90 nós temos uma tela de 6.18, resolução 2246x1080, tecnologia também IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 403. Na parte de processadores, ou melhor, processador, já que os dois usam o mesmo, temos o Helio P60, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos. 4 de 2.0 para alto desempenho, 4 de 2.0 para economia de bateria. A GPU é a Mali G72 MP3. Na questão de câmeras, por incrível que pareça, nós temos o mesmo conjunto ótico. Temos como traseira uma Samsung S5K3 P9SP e uma frontal da Sony IMX134. Traseira possui 16 megapixels e um auxiliar de 8 e a frontal possui apenas 8 megapixels. Vale ressaltar que, em ambos os celulares, flash somente na câmera traseira e a LH vem até 1080p, 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, nós temos 6 GB para ambos os aparelhos do tipo LPDDR4X. O que muda é a frequência, 1600 MHz para o ARMOR 6, 1800 para o S90. Temos também 128 GB de armazenamento interno para ambos os dispositivos e expansão até 256 GB usando um cartão microSD. Na parte de conectividade, nós temos baia para um chip e um cartão microSD ou dois chips de operadora para ambos os aparelhos. No ARMOR 6, nós temos Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONASS 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o S90, nós temos Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possuímos GPS a GPS GLONASS 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos uma semelhança na maioria. Proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico, barômetro. Muda que no ARMOR 6, nós temos a mais o pedrômetro e o sensor de ultravioleta. Na parte de bateria, para o ARMOR 6, nós temos 5000 mAh, fabricada pela Ulefone, em entrada de energia de 9V e 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o S90, capacidade de 5050 mAh, fabricada pela Dodge, em entrada de energia de 5V e 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, nós temos botões virtuais para ambos os aparelhos. O Lefone AMOR 6 tem um corpo em policarbonato e metal, autoflante na parte lateral do dispositivo, disponível nas cores preto e vermelho e um peso de 228g. Possui a proteção que o Dodge S90 também possui, a 1000STD 810G, a IP68 e a IP69K. Na ordem, a 1000STD é uma certificação de proteção contra queda, impactos, a IP68 é a já conhecida, a prova d'água e poeira, e a IP69K, certifica que o aparelho é a prova de poeira e também líquido sobre pressão. No S90, nós temos um corpo em titânio e borracha, autoflante na parte de baixo, disponível nas cores preto e laranja e um peso de 300g. Chegamos então na parte do valor e nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Tutu dividido pelo valor do aparelho. No caso do Lefone AMOR 6, nós temos um valor de R$ 1.350,00 nos links da descrição e uma nota de custo-benefício de 97.77 para o Tutu de 132.000 pontos. Já o S90 tem um valor de R$ 1.280,00 nos links da descrição também, nota de custo-benefício de 104.68, Antutu de 134.000 pontos. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, e vamos no quesito tela. Bem, aqui nós temos uma vitória do Lefone AMOR 6, porque ele possui uma proteção Gorilla Glass 5, enquanto o S90 possui a Gorilla Glass 4. E convenhamos que nesse segmento de smartphone, proteção é tudo. Processador e câmera deu empate, até porque é o mesmo processador e também são as mesmas câmeras, então não tem o que avaliar aqui, são iguais. Memória RAM e memória interna, nós temos uma vitória do S90, porque apesar deles terem a mesma quantidade de memória RAM, a mesma quantidade de memória interna, o S90 possui maior frequência na memória RAM. E se a aplicação que você for rodar, o aplicativo que você for rodar no smartphone, tiver suporte a memória RAM de frequência mais alta, ele vai rodar melhor no S90. Vitória para o S90 nesse quesito. Conectividade, bem aqui não deu pra dose, a vitória ficou com o Lefone AMOR 6, porque nós temos primeiro, Bluetooth 4.2, isso já é um fator muito legal se você for usar Bluetooth. E também a opção AC no Wi-Fi, pra quem faz transferência por Wi-Fi, sabe que o negócio é complicado, cara, você usar o N, o AC vai assim rapidinho, você mal viu, já terminou. Bateria, bem aqui certeza que eu vou tomar um xingo de alguém, mas nós temos que concordar que 5.000 mAh carregando a 5.2V, já é sacanagem né Dodge. Nós temos uma carga bem mais rápida no Lefone AMOR 6, porque ele vai até 9.2V, 18W aí se você fizer a conta. Tudo bem, a bateria do Dodge S90 é maior, mas é maior só 50 mAh, convenhamos que não é uma diferença muito grande, até porque os dois rodam o mesmo sistema operacional e tem a mesma plataforma, o mesmo processador. Então assim, não justifica dar a vitória para o S90 por 50 mAh, 1% do total da bateria do Lefone AMOR 6. Vitória para a Lefone no quesito bateria. E claro, custo-benefício, bem aqui o Dodge S90 levou a melhor, porque está sendo vendido um pouco abaixo que o Lefone AMOR 6, mas vale lembrar que o S90 está nesse preço na sua versão seca. Porque para você que não sabe, a Dodge implementou aquele sistema que a Motorola tem, esse S90 tem a opção de você colocar gadgets, igual você coloca no Moto Z. Se eu não me engano, o S90 tem projetor, bateria e walkie-talkie, se eu não estiver enganado, o link está aqui na descrição para você poder ver os acessórios. Mas bem, no final nós temos uma pontuação de 3 pontos positivos para o Lefone e 2 pontos positivos para o Dodge. Mas no final quem decide é você, qual dos dois você compraria, o Lefone AMOR 6 ou o Dodge S90? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Lefone AMOR 6 e o Dodge S90, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto de dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição e também no primeiro comentário, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.